A CIDADE NO BRASIL 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 ��53 N mindure A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tenho vergonha mesmo de vocês! Ah! Pode chupar o pau do Papa! Vai, Geraldo! É pra onde? Vai? Vai pra onde? Chupar o pau do Papa! Olha você, cara doador! Que você é quem tem essa pergunta de dinheiro! Eu tenho que tirar uma rola aí! Eu tenho que tirar uma rola aí! Ah, tá! Ah, tá! Ah, pega! Pega! Ela terminou! Então repete a cena! Volta! Só dá uma vez pra chupar o pau do Papa, vai! Ah, vai chupar o pau do Papa! Vai, Geraldo! Vai chupar o pau do Papa! Olha, você canta! Ah, é? O quê? 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 Eu vou ao banheiro, viu? Me dê licença! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Ah! Ah! E aí Música Música Aparece às vezes Uma mulher Que vive em segredo Um ser estranho Que até vem o medo Música Música